Produção DJ W, é estouro, fé é louco cachorreira Meninas tu me enlouquece, eu me amargo no teu boquete Prepara ele, vem saborear Tu lambo, usa, lambo, usa até o peso engoldar Tu lambo, usa, lambo, usa até o peso engoldar Tu lambo, usa, lambo, usa até o peso engoldar Prepara ele, vem saborear Tu lambo, usa, lambo, usa até me fer, me fer, me fer, me fazer gozar Até me fer, me fer, me fer, me fazer gozar Teme, 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 teme fazer gozar Prepara aí, vem saborear Meninas, tu me enlouquece Eu me amargo no teu boquete Prepara aí, vem saborear Tu lambo, usa, lambo, usa até o teu zinoda Tu lambo, usa, lambo, usa até o teu zinoda Tu lambo, usa, lambo, usa até o teu zinoda Prepara aí, vem saborear Tu lambo, usa, lambo, usa até me, teme, teme, teme fazer gozar Teme, 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 teme fazer gozar Teme, 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 teme fazer gozar Prepara aí, vem saborear Produção DJ W, é estouro, fé é louco cachorreira